Fala pessoal, tudo bem? É o seguinte, essa aqui é a parte 2 da análise dos relatórios das relatorias da Comissão de Constituição e Justiça, aqui do nosso gabinete, sendo o debate conduzido pelo nosso doutor Rubens Nunes, e no último vídeo, o Danilo Chato, que editou o vídeo, reclamou que eu não falei que está aqui Minatinho, que você já conhece, não precisa apresentar o Minatinho, Pai no Naruto, um dos rocagues mais respeitados da aldeia oculta da Folha, e o Arlen Miller, doutor Arlen Miller, nosso farmacêutico. Doutor não, pelo amor de Deus, não me arruma do rolo pra caber. Vamos no barlão do milho. E aí vamos lá, qual é o próximo PL que a gente vai analisar? É o sétimo PL, o 388-2012, autor Falcão Bauer, não digo, Paulo Baier, Paulo Bauer, senador, Jack Bauer, pra analisar em 24 horas. Cara, que aprova-lhe isso em 24 horas. Meu Deus! E o projeto estabelece, aí você vai rir, vamos lá, critérios a serem observados no âmbito de programas federais de seleção, aquisição e distribuição de material didático. O parecer é constitucional, o projeto é bem interessante, já houve tramitação com o parecer pela constitucionalidade na CCJ do principal e do PL 3681, com substantivo em constitucionalidade do 2460-11. Enfim. Pode ler esse bom de número aí que o cara que está assistindo não quer saber de nada de número, que ele quer saber o logérito. O projeto do Paulo Bauer é muito interessante, porque ele, em primeiro ponto, ele estabelece a obrigatoriedade de ter o hino nacional no verso de todos os livros, eu acho isso muito legal. E o segundo ponto, ele obriga... Obrigatoriedade! É. Você acha legal? Você vai pegar o livro de ensino, o livro que vai ser adquirido pela União, que vai ser distribuído para a rede pública, e naquele livro didático vai ter o hino nacional. Se me permite um parênteses, eu lembro muito da Dona Cidinha Galo, que dava aula para mim de geografia, que talvez esteja ouvindo o vídeo, um grande abraço para a Dona Cidinha lá de Vinhedo, e a gente pegava os caras, a gente tinha que escrever o hino, desenhar o mapa, e era muito didático. É informação. Então, o material didático da rede pública vai ter o hino, e não obstante apenas, não obstante isso, ainda a obrigatoriedade de que tenha imparcialidade nos assuntos políticos. Quero fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui é a escola pública? Eu. Eu, você? Bom, eu fiz o ensino médio. Ah, eu sou do SESI. Ah, você sai daqui se tem mais. Ô louco. Ô louco. Polêmico. Paulo Guedes curtiu isso. Na minha escola, não sei lá do Arne também, mas já tem, pelo menos no PNLD, Programa Nacional do Didático, já existe isso. Eu acho que o orulo tem que cantar lá e olhar a bandeira e tal. Toda segunda-feira a gente tem que pensar. É, mas não colocar no livro. É lá na escola, lá em Bom Destino, é uma vila de água doce do Norte, lá no Espírito Santo. A gente cantava o hino toda quinta-feira de manhã, fazia filhinha, e a gente usava a capa do livro pra poder cantar ali o hino nacional. Um beijo. Tia Lúcia, Tia Rosa que tá assistindo aí, fez um merchan também, que eram as professoras. Eu acho que a gente pode criar uma obrigatoriedade de colocar também, além do hino nacional, o hino de salto. Não, eu colocaria talvez o hino da bandeira. Salto! Da linda cascata das praças floridas, os bandos de táperá. Dum, 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 dum. O editor, coloca o hino de salto. Salto! As pessoas que estão vendo você cantando pra cá, o único que sai pra cá é o salto de valor, o salto da maior imagem. Podia ser salvo, o pedrão da esperança. Mas logo isso tudo dá pra lá. Cara, constitucional, é constitucional, é constitucional, é constitucional. E é um bom projeto do Paulo Mauro. Constitucional. E aí, vamos lá, olha só, PL 7383 2007, do deputado Alceu Moreira. Sabe quem é Alceu, né? Não, eu sei quem é o meu. Caraca. Essa foi boa, hein, casa aberta? Mas você vai lá no céu, sabe quem é Alceu, né? Alceu Dispor. O que é? Tô louco, Alceu é o... Nossa, olha o outro morrendo ali de rir. É o... Alceu é o... Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. O grande Alceu Moreira, sim. É, 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 Alceuzão da massa, Alceuzão do boi, Alceuzão da soja. Quando isso o câmera fala ali atrás. Cara, aqui ele coloca, ele trouxe aqui uma bucha ali. Isso aqui, isso aqui é uma bucha. Ih, não quero brigar com Alceuzão, não. Tá, aí eu vou deixar pra inteligência do nobre parlamentar aqui. Mas enfim, ele fica como crime injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia ou origem, em estádios de futebol, ginásios e qualquer outro recinto esportivo. Tá? Sou contra, tem que xingar a dela. Então, o parecer é constitucional. Aí o pessoal fala, ah, mas você fez a lei da fake news, lê a porra da lei que você vai ler. É, acha fake news na lei. Nada de fake news. Cara, a minha irmã vem encher o saco com aquela lei. Você pode continuar falando, ah, quem é feio, bobo, o cara de mamão, quem assaltou o Banco Central. Então, isso aqui é um PL que teve uma crise, especialmente em 2017, muito grande por causa de ofensas raciais dos Estados. Eu lembro, eu lembro. Mas assim, o que acontece? Até a própria Comissão de Direitos Humanos apontou aqui um erro, porque estabelecia uma pena maior do que a pena estabelecida, por exemplo, no 140 parágrafo terceiro do Código Penal, que trata da injúria racial. E aí, vem a minha visão. E assim, aumento da pena só porque é em estádio, ginásio ou qualquer outro decido por dia. Então, tipo, se for no bar, aí tudo bem. Aí sempre dá 140, mas se for no estádio, não. Ah, não é o que aconteceu com o Holiday agora. Então, na Câmara pode. Exato. Camilo, Cristófano, pode ir lá e xingar aí. O macaco da Câmara dos vereadores. O senhor Holiday usa das redes sociais, que ele é o grande macaco de auditório das redes sociais. Mas se for no estádio de futebol... Aí, Alceuzão, Alceuzão, eu gosto muito de você, cara, mas... Aí, assim, vamos aos apensos, né? Porque não foi só o grande Alceu que teve essa ideia. Não foi só o grande Alceuzão. Mas teve o 45114, que ele culpa a entidade esportiva, tipo Palmeiras ou Corinthians, e a torcida organizada por atos de racismo. Ou seja, um membro foi lá, cometeu a organização. Você tem um torcedor idiota lá, falando merda. Enfim, aí vem uma... Inconstitucional, oferece o princípio da individualização da pena. E aí vem o 90, 80, 17, do Francisco Floriano, que ele... Esse é muito bom, hein? Ele cria a placa, diga não ao racismo. Muito bom. Esse aqui oferece o princípio da... ser útil mesmo. Exatamente. Esse é o comentário que vem à frente. Eu lembrei de outra coisa. Fere o princípio da utilidade, da eficiência, né? Eu lembrei de um negócio, se eu falar, eu ganho de um like. E aí, cara, olha só, tem o 1089-19, ele pune torcidas organizadas por cânticos racistas. Isso aqui é tudo uma grande bobagem. É engraçado isso, né? A gente viu no outro vídeo lá, a questão do... da portaria do Temer, né? Que quando você cria um fato midiático, um monte de deputado, parlamentar, né? Sai lá correndo já pra fazer um monte de lei pra tentar abafar ou solucionar aquele... Ô, você não critica o Alceu Moreno, não. Não, o Alceu é um grande parlamentar. Não só o Alceu, como os colegas. Não, não, não. O Alceu é um... Valeu, Alceuzão, é nóis. Agora, agora vem o nono aqui da nossa pauta. Aqui é outra treta, hein? É um recurso do plenário, tá? O que é um recurso do plenário? Cara, assim, vamos lá. O presidente da casa... O presidente da casa barrou o projeto do Eduardo Bolsonaro, falou que não funcionava, aí foi lá e recorreu e parou na mão do Kim, que tá na CCJ. O que é o projeto? Como assim o presidente fala que seu projeto não funciona? Falou que é inconstitucional. Ah, então se é constitucional, não pode nem tramitar. É isso. Entendi. É que o nosso Danilo mandou ser rápido e derrubou. É, mas então é rápido, não é... É, o presidente não gostou. Enfim, é um recurso do plenário da Câmara dos Deputados contra o despacho do presidente da casa, que devolveu ao autor o projeto de lei 2985-15, tá? O parecer aqui é que é realmente inconstitucional. É, esse projeto não chegou a sair da mesa. É, o que é inconstitucional é o projeto. Por quê? É, o projeto, ele trata, ele parte do princípio de que o agente de polícia, o policial, atua como autoridade policial. Mas na realidade, o conceito de autoridade policial na legislação brasileira é... Luciano chora no banho. Somente as duas autoridades. A autoridade policial é o delegado e a autoridade judiciária é o magistrado. Ih, que sorte que o Lúcio não tá aqui, né? Entendeu? Então, delegado. Será que é só motivo de investigação? Nossa. Nossa. Que isso? Que isso? Mas enfim, eu, pessoalmente, acho que, acredito e defendo que o policial seja considerado autoridade policial. Porém, isso não se faz nessa via e por esse projeto que o Eduardo Bolsonaro tá colocando. Eu acho que não tem que ser só delegado autoridade policial. Eu acho que todo, aliás, eu acho que todo policial, inclusive, estarei apresentando uma PEC em breve, elaborada comigo em conjunto com a FENAPEF, que junta aí o pessoal da Polícia Federal e que coloca uma autoridade policial e se comprado de polícia, carreira única, entrada única. Basicamente, todo policial vai ser uma delegacia ambulante, é uma autoridade policial. Porém, é PEC. Sem PEC. Resumindo, o projeto do Eduardo elevou, a ideia dele é boa, mas é inconstitucional. É inconstitucional. É isso aí. É inconstitucional. Vamos ao décimo. Lincoln Portela. Ele altera a lei dos partidos para determinar como requisito para obter o registro partidário que se tenha 0,3% ou 0,3% de assinaturas de eleitores em nove estados e 1% do eleitoral nacional. Como é hoje? Hoje, você tem que obter 0,1% em nove estados e 1% do eleitoral nacional e 0,5% do eleitoral nacional. Então, aqui você aumenta dificultando a criação da partida. Aí, cara, eu comecei a pesquisar uma série de PLs, certo, feitos pela Marina Santana, que era do PT, Sérgio Vidigal, Lelo Coimbra, do PMDB, João Galberto, do PSDB, todos eles criando mecanismos de dificultar a criação de partidos, certo? Na minha visão, quanto ao mérito, eu sou contrário, porque torna praticamente impossível a criação de partidos. É, eu acho que pra mim tem que ser fácil criar partidos, só que não pode ter dinheiro público, nem ter dinheiro, nem nada. A minha sugestão é apresentar uma emenda modificativa, certo, pra que conste, aí vem a minha literalidade, olha lá. Só é admitido o registro de estatuto do partido que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove o apoiamento de eleitores correspondente a, pelo menos, 1 décimo por cento dos votos validados a feitos na unidade federativa para deputado federal, distribuído por pelo menos nove estados. Ou seja, você tem que conseguir 1 por cento dos estados, está feito a rígis do partido. Afinal de contas, Kim, na minha visão, não tem nenhum problema em ter mais partidos. O problema é ter partidos recebendo fundo partidário. Sim, eu acho que pra isso já tem clasula de barreira. Exatamente. E aí, cara, tem um apenso muito interessante do Daniel Crispim, aqui de 2019, tá, que ele versa sobre o cancelamento de partidos inativos, que ele estabelece que aquele partido que não receba 0,05% de filiação e não tem alguns outros requisitos, ele tem o registro cancelado. Não é isso? Achei bem interessante isso aqui. Você olha, imagina, PCB, PSTU, PSO. O PCO, o PSTU, esses partidos iam tomar todos. O PRONA é patrimônio, mas não existe mais. Como constitucional, vai que vai. Exato. Bom, professor Pedro Kizai do PT. Ele cria, olha lá, olha lá, olha lá, o Dia Nacional da Defesa da Liberdade da Educação. É um bagulho anti-escola sem partido. Ah, o que é inteligente, nem leu a observação, é exatamente isso. Já teve parecer favorável da Comissão da Cultura e um parecer da CCJ favorável. Infelizmente... É constitucional. É constitucional, mas também é o dia, tipo, uma coisa, o dia do pudim que foi aprovado no governo Dilma. Bom, é constitucional, mas o projeto é ruim, viu, Kizai? É, o dia do pudim. Sim. Meu Deus. O Arlen ficou feliz, olha a cara dele. Quando é bom, vamos comer pudim. Vai ter na cara... Vai falar uma promoção, né, tipo no iFood. Aí vem o décimo segundo do Júnior Bozella, do PSL de São Paulo. Bozella. Tá. Ele altera o decreto, ele altera o código penal, tá, pra aumentar as penas do crime de perigo comum com lesão corporal ou morte. O que é isso? Você sabe o que é o crime? O crime de perigo comum? Você que tá vendo esse vídeo do Quimoxito. Momento cultural. Crime de perigo comum é aquele crime de um desastre, tipo Mariana Brumadinho. E esse projeto do Bozella veio justamente após Brumadinho, por conta do que aconteceu, tá? Meu parecer, ele é constitucional o projeto, ele quer um aumento de pena, tá? O mérito, eu particularmente, sou favorável porque eu acho a lei penal muito retrógrada e tudo que aumenta a pena eu tendo a gostar. Nossa, ele quer punir todos. É muito eu também. Vamos punir todo mundo. Enfim, não tem tramitação aí do projeto, é bem recente. Não, é constitucional, né? E aí, aqui nós temos um projeto muito curioso, hein? PL 329 barra 18, autor Chico Alencar e Glauber Braga, projeto Pissolento, tá? Ele altera o regimento interno da Câmara dos Deputados a fim de estabelecer diretrizes gerais para doação de bens patrimoniais como essa grande cadeira aqui que estamos sentados da Câmara dos Deputados e altera o código de ética e decoro parlamentar para incluir nova hipótese de perda de mandato. Qual que é essa nova hipótese de perda de mandato? Se você descumprir o que ele estabelece por essa lei, você perde o mandato. Ah, e o que ele estabelece? Se você pegar essa cadeira e for doar para, sei lá, para algum lugar que não seja uma instituição social e aparecer lá assim, ah, joinha, quem trouxe essa cadeira, você incorreu numa irregularidade e perde o mandato por se apropriar desse bem para obter vantagem eleitoral. Não, mas calma, só pode ter ali na ação de bem da Câmara se tiver permissão mesmo, não pode ter permissão mesmo, mas se a mesa não permitir, você não pode ir lá na mesa e falar, ô Maia, permita que a gente doe isso aqui que está tipo inútil, essas mesas velhas eu vou doar, sei lá, para o LARCAB, entendeu? E que é isso, LARCAB? Ah, é, enfim. Para a CD. Você vai doar para a CD. Você vai doar... Legal, vamos doar para a CD. Só que aí você chega lá e você doa, entendeu? E você aparece doando, então a irregularidade é essa. Ah, vai doar, vai a Câmara dos Deputados do Mundo e ninguém aparece. Na justificativa do projeto, eu lembro desse projeto, o que eu lembro é que eu me recordo é que na última legislatura, né, conforme os móveis aqui da Câmara vão ficando velhos, etc., a mesa pode decidir doar eles para adquirir novo material imobiliário, né. E aí na última vez que foram fazer isso, os membros da mesa utilizaram dessa doação com intuito eleitoral para parecer que eles que estavam fazendo aquela grande BNS, quando na verdade o patrimônio da Câmara dos Deputados é do povo, né. Não é algo particular deles, daqueles membros da mesa diretora da Câmara que decidiu fazer isso. É exatamente isso. Ah, mas a mesma coisa a emenda parlamentar também, o cara vai lá e inaugura, é dinheiro público também e tudo que é feito é feito com dinheiro público. E o cara parece que... Não, é isso, que emenda parlamentar, todos os deputados têm direito a fazer isso. Agora móvel, móvel, mas só os membros da mesa e... Ou alguém que a mesa eventualmente agracie com essa vantagem. Mas os deputados votaram nos membros da mesa. Tá, mas eles estão fazendo uso do patrimônio público, do patrimônio da casa, por uma finalidade eleitoral ou... Mas estão usando uma coisa boa. Eles estão falando para o AECD. Mas o projeto penaliza o cara que depois vai lá e faz a fotinha. Vai penalizar o doação. O cara perdeu o mandato porque ele tirou uma foto... Tirou uma foto. Estive em Santana do Pirapora e fiz essa doação para essa instituição. Tipo, isso. Essa ação penalizada. Eu duvido que isso passaria na casa, mas é que eu acho que não dá. Olha, eu, 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 eu... Ih, lá vem a... é um recorde. Eu não faço esse tipo de coisa. Porém... Eu imagino o quinto do barrigo gudo, ó, raqueira, essa cadeira aqui, uma bola... É, eu não faço política regional e tal, do prefeito, mas... Caçar o mandato do maluco? Não, é, é extermista. É extermista. A caçação do mandato poderia dar uma advertência... O nego já saiu na mão aqui, não tem, não dá caçação, vai aparecer, tá tirando foto... Tinha uma lama que cuspiu no deputado, aí... Ou uma pasta do presidente do Senado... É verdade. Ou de uma vez, um voto a mais pra ver, eleição, fralda, eleição... Come, famita, não... Não conta, não, para, ocupa a mesa e no município não dá caçação e tirar uma foto com a cadeira que cê doou pro ACD. Não, a pena é abusiva. A ideia é, vá lá, mas a pena é... É inconstitucional porque refere o princípio da proporcionalidade da pena. Cadu! Ele acabou de ver teu princípio aqui. Que, ó, a pena precisa ser proporcional, pô. É, o que eu acho que pode ser discutido, assim, ainda que o velho seja bom, talvez seja a matéria famosa interna corpores, né? Se é... Não, mas é interna corpores, ele altera o regimento interno. Ah, o regimento interno. Regimento só. Entendi, mais ou menos de pé. É o livrinho. Esse livrinho. Esse regimento. É isso. Ah, eu... Também não faço questão não disso aqui, é constitucional, velho. Inconstitucional? Constitucional. Tá bom. É constitucional, né? É constitucional, né? Tem alguma constitucionalidade patente, assim? Não, não. Nem latente. Sabe a diferença de patente e latente? A gente comenta no próximo vídeo. Mas até porque também se trata do regimento, né? Sim. Exato. Mas realmente, caçação, por isso, é absurdo. O cara doa esse banco aqui e vai ser caçado. É, eu dou o rubinho e vou ser caçado? Ah, mas aí você tem que ser caçado, poxa. É, por isso, mas não dá pra então sugerir com a outra pena? Dá. É um sugerimento. Tá, tá. É. Suspensão, assim. Advertência. Advertência. Desconto do salário. Ah, peraí, peraí, peraí. Só tem que lembrar o seguinte. Estando essa matéria na CCJ, conversando sobre a constitucionalidade ou não, o Kim como relator não pode alterar o mérito da minha... Não, mas é sobre regimento interno, né? A CCJ é mérito. Certeza? Certeza, que a CCJ é mérito. Ah, então faz entre um substitutivo e não. Será que não vale a pena gastar esforços nisso? Eu acho que a gente tem um projeto mais importante pra usar substitutivo. Eu acho que isso aí vai cair. Dá, dá a constitucionalidade, põe tramita, aí... Não, vai tombar. E aí nunca vai ser pautado. Não, aí, assim... Vai ser tipo o projeto do... Os caras que se virem pra pautar isso aí. Eduardo Jorge, CD de 92 parado. É, não vou botar... Despedir esforços pra fazer um substitutivo. Vamos fazer substitutivo pra coisas mais importantes, né, Rubi? Exatamente. É isso aí. Acabamos de fazer um aqui bem legal, inclusive. Um substitutivo, um PL, na verdade. É verdade. Mas é isso. Acabou. Quer falar alguma coisa, Minatinha? Eu quero agradecer ali, ó. Você quer agradecer? Você é um cara grato? Se inscreva no canal, aperta o sininho, comente aí se você não gostou dos nossos pareceres. Se você gostou, comente também e compartilhe. É isso aí, ó. Se você quiser mandar presente aqui pro gabinete, né, Kim? Pode mandar presente pra cá, pra gente poder explorar aí. É só o que quiser presente, cara. É, manda presente. Manda presente pro Minatinha, ó. Não, não, mas não é presente pra mim, é pro gabinete. Aí, isso, pro gabinete. Ó, por exemplo, a gente ganhou esse aqui. Pô, esse é bem legal, hein? Bem louco. Você que quiser mandar, tá aberto aqui. Inclusive, nós estamos precisando de bonecos de Joujô e do Naruto. Ó, se alguém quiser mandar um seio pra mim também, eu tô aceitando. Podemos colocar um seio aqui também. Seio é legal. Podemos colocar. O que você mandar, a gente coloca aqui. Quer dizer, né? Vamos mandar um. É, não sei também. Não é bem assim. É isso, um abraço. É, não sei também.